Oi Noé, você pode me emprestar o telefone? O meu celular está sem crédito. Claro, pode usar. Hum, setenta, setenta, setenta. Alô? Hum, vou tentar de novo. Setenta, setenta, setenta. Alô? Alô? Tem alguém aí? Que demora em atender? Algodão, pra quem você está ligando? Estou ligando para Deus, mas ele não atende. Será que me deram o número errado? Algodão, com Deus não se fala pelo telefone. Como não, Noé? O Pascoalino me deu até o número do telefone do céu. E qual foi o número que ele te deu? Esse aqui, olha. Setenta, setenta, setenta. Se não der, você tenta de novo. Algodão, isso só pode ser brincadeira do Pascoalino. Esse número não existe. Eu pego esse coelho de jeito, ele vai ver só. Não precisa ficar chateada. Tem um jeito de falar com Deus sem usarmos o telefone. Como? Ah, já sei, pela internet. É mais rápido? Nada disso. Tem um jeito mais rápido ainda. Me conta, Noé. Pela oração. Pela oração? Sim. Quando Jesus esteve aqui na terra, sempre reuniu seus amigos para rezar. E ainda os ensinou a rezar a oração do Pai Nosso. Então, no céu não tem telefone como esse da gente aqui na terra? Isso mesmo. O telefone do céu é a oração. Através dela, você fala com Deus na hora em que quiser. E olha que legal, nunca dá o culpado. Puxa, é bem mais fácil do que eu imaginei. Se for para o seu bem, Deus atende sua oração na mesma hora. Outras vezes, Ele deixa você esperar um pouco, para que assim a sua fé cresça ainda mais. Obrigada, Noé. Já estou atrasada. Onde você vai com tanta pressa? Espero que não seja atrás do Pascoalino. Vou dar uma ligadinha para o céu e depois eu dou um jeito no Pascoalino. Essas crianças inventam cada coisa. Agora você já sabe que a sua oração chega mesmo aqui no céu, viu? Você reza e aqui nós trabalhamos muito, sabe por quê? Porque Deus ama você.